Depois de 40 anos de espera, os povos indígenas do alto rio Guamá, no Pará, agora têm direito ao uso exclusivo do território, depois da retirada pacífica de não indígenas que viviam ilegalmente na região. A música dá o tom da festa. A celebração dos indígenas da etnia Tembé tem um motivo muito especial. Depois de 40 anos aguardando a saída de invasores do território, finalmente eles têm a casa de volta. Nascido e criado no alto rio Guamá, o cacique Naldo lidera a luta dos indígenas. Aprendeu com o avô e o pai. Agora pode finalmente celebrar. Como diz assim, maravilhoso. A gente fica feliz da vida. E festa exige pintura especial. Fui pega de surpresa e também convidada para celebrar. A operação de desocupação do território começou no último dia 2 de maio e cumpre uma decisão judicial de 2014. Inicialmente, as famílias não indígenas receberam um prazo de 30 dias para desocupar o local de forma espontânea e puderam até levar seus pertences. Apenas 10% dos intrusos insistiram na ocupação e foram notificados por oficiais de justiça. Toda a operação foi feita de forma pacífica. Ao todo, 774 pessoas foram cadastradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para serem possivelmente encaminhadas para programas sociais. A terra indígena Alto Rio Guamá ocupa uma área equivalente a 280 mil campos de futebol e é habitada por cerca de 2.500 indígenas de três etnias, distribuídos em 42 aldeias. O próximo passo é garantir que os invasores não retornem ao território. Para isso, o poder público vai fechar os acessos e inutilizar as instalações que ainda ficaram de pé. O governo também está elaborando um plano de segurança para manter o território seguro. Tem essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, para ter uma fiscalização contínua e proteja, de fato, o território. Já a FUNAI vai apoiar os indígenas na elaboração de um plano de gestão ambiental territorial. Vamos retornar para planejar juntos com os povos indígenas esse apoio a esses projetos que são feitos a partir dos próprios povos indígenas.